Pronto, as duplas ali já estão apostas A próxima dupla agora Edson e Filipe Belecudo e Edson e Antibus Belecudo acertou ali na tábua Assustou Edson Rapaz, pediram o VAR aqui Pediram o VAR Vai ser analisado aqui A galera tá dizendo que Belecudo acertou no Frasco A maioria ganha, foi no Frasco Errou o tiro ali Vai gente, vai gente Tá acirrada a disputa aqui Entre Belecudo e Edson Vai pra última ali Edson Concentração total de Edson ali Errou, errou, errou Passou e foi longe Passou um urubu voando ali Ele quis derrubar Foi É agora Vai pra morte do sul que tá agora ali Edson e Filipe Quem acertar, leva Edson derrubou Edson derrubou Filipe errou Edson classificado aí Edson Uma classificação polêmica É É